Vai dar o que falar, eu vejo uma gritaria, um corre-corre, uma grande vitória chegando até você, batendo na tua porta, sabe por quê? Deus vai usar caminho, situações, pessoas aí, aleluia, glória a Deus, na nossa vida, cantar para te honrar, para te abençoar, para te estender as mãos em um lugar, em um cenário que parecia impossível, perdido, tu irás avançar, crescer e prosperar aí, você crê? Porque vai voltar para o lugar, vai dar certo e você vai viver a maior vitória, a maior realização na tua vida, na tua história. Tem gente que zombou, tem gente que apontou o dedo, tem gente que riu, mas confundidos e envergonhados ficarão sim os teus inimigos, os teus adversários, porque quem riu de você, eles vão ver o teu sucesso, escreve nos comentários, eu creio, a tua vitória já está chegando, filha, e a tua vitória, homem de Deus, vai ter sabor de mel, porque o Senhor está falando assim, eu realizo, eu invisto, e assim como o Senhor virou o cativeiro de Jor, Deus vai virar o teu cativeiro, a tua paz, coisas maiores, coisas novas, firmes, grandes, que você não sabe, o Senhor já está trazendo. O papai está falando assim, filha, esse cadeado que estava, sabe, tentando romper, amarrar, travar, prender, Aleluia, a tua vitória, já está caindo por terra, já está sendo quebrado, destruído, ou o Labossuíliacantrai forte Brasil, e chegando a tua bênção, chegando a tua vitória. Dentro de três dias, você crê, você vai receber uma grande vitória. Fique em alerta, preste atenção, e tu vai saber que essa revelação está acontecendo na tua vida, na tua história. Parecia parado, perdido, sucumbido. Nosso Senhor está falando, eu realizo, eu estou investindo alto, diante de muitos que debocharam, riram e zombaram de você. Eles vão ter que ver Deus te honrando, te abençoando e operando um milagre na tua vida. Sim, aquele milagre, vestes novas, honraria, dupla honra, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você crê? Tu vai se assentar na mesa de honra, e quem um dia esteve ele contra, lutando, preste atenção, fazendo de tudo, para ver a tua queda, o teu fracasso. Eles olharão e verão a tua vitória, o teu milagre, porque você vai se assentar em uma mesa de honra. Você vai se assentar, aleluia, na mesa com o rei, vestindo, usufruindo e comendo do melhor dessa terra. Tem coisa nova acontecendo aí, filha. Não existe barreira, não existe dificuldade, não existe ninguém que vai amarrar. O Senhor, ele já determinou e já bateu o martelo da tua vitória. E você vai receber um grande milagre. O tempo é esse, o tempo é agora, o tempo é hoje. Se prepara, porque a roda já está girando. Você crê? A roda já começou a girar. E quando você menos, eita, decanto, decanto, se esperar, você vai ver Deus realizando algo. O Salmo 126 vai nos dizer a palavra de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O que o papai está fazendo é algo novo, é algo grandioso. Deus vai transformar, ele vai virar a página e o cativeiro. Você precisa de um acelerado urgente. Você precisa que o Senhor vire essa página. E a página já está sendo virada. A página já está sendo virada. E o teu cativeiro vai ser virada. E você vai voltar a sorrir. E vai receber uma grande bênção que vai impactar. E que vai mudar totalmente a tua vida, a tua história. Amém? Escreve aí. Eu creio, eu recebo a grande virada. Aleluia na minha vida. O Senhor vai te honrar. Amém? Queridos, tem pessoas aqui nesse vídeo. Que o Senhor toca no teu coração para fazer um voto. Dentro do Salmo 126. No valor de 126 reais. Quem é essa pessoa? Você pode fazer o voto, querido, se ato profético. Pela fé. Aleluia. Através do Pix PX. Que é 165-681-61721. Tudo junto. A chave do PX é o CPF. 165-681-61721. Amém? Glória a Deus. Entra nesse propósito. Deus está tocando no teu coração. Você sabe que é contigo. Dentro do Salmo 126. E você vai ver a honra, a vitória. Deus realizando. Colocando nos teus lábios um cântico de vitória. Para você crer, compartilhe esse vídeo, essa live. Deus abençoe. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Não precisam todas.